A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas lá tá da formiguinha Destruiu a sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás Uh-ra! Uh-ra! Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam, a Cléo se levanta Que sim, que não, que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia em cima do colchão Que saia, que saia, o sol está saindo A lua e as estrelas pouco a pouco estão indo Que sim, que não, está um calorão De casaco no verão, assim a clã não aguenta essa estação Que sopre, que sopre, o vento está soprando Os marinheiros ouvem, as velas vão uivando Que sim, que não, soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar como um balão Segure-se para não voar como um balão Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilha Brilha, brilha, estrelinha Tic-tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro A Cléo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Coelhinho subiu no poleiro Coelhinho subiu no poleiro O tomate saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Tic-tac fez o ponteiro Tchau, tchau Eu perdi o meu lencinho, quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho, não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho, como eu pude te deixar? Um, dois, três, quem achar será meu rei! Sou a rainha dos mares e vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho, quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho, não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho, como eu pude te deixar? Um, dois, três, quem achar será meu rei! Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, Cordeirinho Maria tinha um cordeirinho branco como a neve E sempre aonde ela ia, ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia, ele ia em breve O coquim quis procurar, procurar, procurar Entre as nuvens procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou, não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou, o seu ele criou O coquim só quis brincar, quis brincar, quis brincar O coquim só quis brincar, mas ele se quebrou De novo ele quis brincar, quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar, mas ele só voou Finalmente o cordeirinho, Cordeirinho, Cordeirinho Finalmente o cordeirinho no céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho branco como a neve A dona aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e coquinha resgatou Sim, sim, sim é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidade Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você 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 Muitas boas de seu aniversário Vamos celebrar e comemorar Feliz aniversário da Cléu e do Cookie Buginho, meu buginho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho ele estará com certeza Peluz em teu gorro, meu burro está dodói Buginho, meu buginho, está com dor de ouvido Não quis tomar xarope, mas já foi convencido Maripe deu xarope, o Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, tá com dor de garganta Então ele ganhou uma linda xarpe branca A Cléu deu uma xarpe, Maripe deu xarope O Peluzinho um gorro, meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho, está com dor nas juntas Pra isso um comprimido e chega de perguntas Do que deu um comprimido? A Cléu deu uma xarpe, Maripe deu xarope O Peluzinho um gorro, meu burro está dodói Meu burro está dodói A Cléu deu uma xarpe, Maripe deu xarope Cinco macacos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macacos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A Cléu ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macacos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Peluzinho ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macacos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Tetê ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macacos pulavam na cama Um macacos pulavam na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macacos vão dormir ou não É o reino das crianças Um lugar tão especial